O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Aonde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sorpreso O meu desejo é que viva melhor Pai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito maguado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Criás que ainda lhe possa ajudar Vai com Deus Vai com Deus Algum fracasso Criás que ainda lhe possa ajudar Criás que ainda lhe possa ajudar Então aí ó Já vamos mandar pros contratantes aí já né O release O clipe né Já podem entrar em contato e começar a marcar as agendas aí Que é o sucesso no Brasil Tá garantido Tá garantido E aproveita que por enquanto no começo o cachê tá baixo né Tá baixo, tá baixo O cachê tá baixo Daqui a pouco vai subir o cachê Vamos aumentando o cachê Aí não consegue mais né Não, aí é difícil a agenda Aí é difícil a agenda